Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Vamos lá né, mais um vídeo para o nosso canal Família Militar do Brasil Ok? Se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva no nosso canal Deixe seus comentários lá, sua opinião E seus comentários são muito importantes para nós, para o crescimento do canal Ok? Caso você não queira comentar, pode deixar lá um emoji, entendeu? Que o YouTube está muito criterioso com essa relação aí, de comentário, etc Vamos lá, é aquilo que eu falei né Os estados, com essas compras aí de respiradores Sem licitação A corrupção, obviamente, que bateu na porta né Rio de Janeiro aí, hoje Uma operação da Polícia Federal Com a consciência aí do Ministério da Justiça Bateu na porta aí Do senhor governador Wilson Wiesel Safado, pilantra né Um cara que ser juiz ao invés de fazer o seu defesa A primeira coisa que ele foi fazer Nas suas declarações, que ele nem foi ouvido ainda né É acusar Acusar Que é perseguição política Que todo mundo fala isso né Lula quando foi preso falou isso Enfim, todos esses vagabundos Esses políticos Que são ladrões, corruptos, safados Falaram a mesma coisa Beleza? E ele foi jogar no colo de quem? Do filho do presidente Bolsonaro Então tudo que acontece aqui no Brasil, pessoal Se tem uma corrupção no estado Desvio Né, de dinheiro A culpa é do Bolsonaro Se tem aí Esse grande número de pessoas que estão morrendo Devido a essa Pandemia Culpa do Bolsonaro Né É tudo isso Tudo isso eles atribuem Ao presidente da república Ok Eles não sabem Se defender E não sabem que estão envolto Né Envolvido aí Com um grande esquema de corrupção Eu sabia Todos nós sabíamos Que isso ia acontecer Ora, você compra Faz uma compra aí Sem licitação De um certo produto Obviamente que você vai favorecer Algumas empresas Né Se na licitação existe já esse favorecimento Imagina isso na licitação E pra onde que vai esse dinheiro Esse dinheiro é lavado Uma de forma ou de outra Quando não sai pra fora do país Em banco suíço Etc Isso é lavado em que? Em escritórios De advocacia Como se fosse honorário Que é o que tá acontecendo Lá No governo do senhor Wilson Wiesel Ok Porque a esposa dele É advogada E parece que as formas de pagamento lá Tá Está então Como forma de honorário Uma patifaria do caramba Né Aí imagine você Tá Um cara desse Um camarada desse Sendo presidente em 2022 Né Imagine você Tá Um João Dória da vida Tá Um ditador Que tá arrebentando com o estado de São Paulo Ser presidente em 2022 Tá Meu amigo Não tô te convencendo a você Votar em Bolsonaro não Em 2022 Tá O voto é uma coisa Pessoal Pra você aí Que é comunista De carteirinha também Presta bem atenção Olha que esses lixos Estão fazendo Esse pessoal Da velha política Tá Esses deputados Né Rodrigo Maia Esse Pessoalzinho aí Jandira Feghali Né E vai por aí Aquela Talire Lá do Rio de Janeiro Aquela Pessoalista lá Que apoia Né A liberação das drogas Esses lixos Lixo Lixo Tá Lixo Que foram Releito Tá Por favor Pessoal Evita Evita Releger Tá Esses lixos Porque não traz Nada em prol Da sociedade Ok Beleza Ok Então tá aí Já já Que a batata Vai assar Em você Viu Governador de São Paulo Já já Que a polícia federal Vai chegar aí Com tudo Tá E aí Sabe qual vai ser A alegação De vossa senhoria Que é Perseguição política Né Que é O presidente Não O presidente Tá sendo investigado Gente Tá Devido a reunião Reunião ministerial Que ele fez Tá Ah e detalhe Esse Esse babaca Esse mimado Desse Sérgio Moro Que teve um domingo Aí no Fantástico Dando entrevista Moro Por que Que em um ano E lá vai Bordoada Que você ficou Um ano e cinco meses Que você ficou No governo Bolsonaro Essas operações Não estavam acontecendo Da polícia federal Tá Você que tanto Brindava lá Aquele chefe Da polícia federal Que você não queria Que ele saísse Fica a pergunta Depois você vai lá No seu twitter Falar besteira Falar bobeira Né Viu Você É um lixo Um lixo também Viu Sérgio Moro Tá Você teve seu papel Importante Mas Infelizmente Se deixou levar Beleza É isso aí Ok pessoal Uma boa noite A todos aí E aí Tchau Tchau